Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com essa S10, uma linda S10 Turbo aqui de ano 2001. Não é isso, amigão? Toda revisada, com turbina nova, tá, gente? Qual é a pedida aí, meu amigo? 53. 53 é a pedida, é a diesel, gente. É uma S10 a diesel. Deixa o contato aí, amigo. O contato deixa eu pegar. Enquanto você ver aí, eu vou mostrando aqui. Vamos logo aqui, gente. Os pneus novos, gente. Aqui, ó. Os pneus novos. Vamos mostrar. Passa o contato? DDD 81, hein? É. É 81 DDD? Pronto, gente. DDD 81, o número 7106-6944. Falar com quem? Reginaldo. Falar com o Reginaldo, tá, gente? Nesse contato aí, ó. Vamos mostrar. Vamos mostrar logo todo o externo. Tá com a pintura bem boa, gente. Como mostrei, os pneus estão novos. Ali com o pino de reboque. Tá, gente? Aqui, ó. O externo aqui, ó. Do teto. Tá com a pintura bem boa. Como vocês podem ver. Aqui, ó. É um S10 a diesel. Tudo bom, amigo? Aqui, ó. Vamos mostrar o interno. Vamos mostrar o interno aqui, gente. E aí, gente. Vamos ver aqui, passageiros, vidros elétricos, encosto de braço ali, os bancos estão inteiros, como vocês podem estar vendo aí, gente, o carro está bem bacana, gente. Então, gente, os interessados aí, falar com um amigo, tudo bem, amigo, falar com quem e o contato que eu passei? Reginaldo. Falar com um amigo Reginaldo, tá, gente? E negociar. A pedida é quanto, seu Reginaldo? 53 a pedida, tá, gente? Vamos seguindo aí, com mais novidade para vocês. Aqui, gente, essa linda Nissan aqui, Ataque 4x4. É isso, Amion? 2015 é o ano, tá, gente? Está muito bonita, nova, nova, nova. A pintura impecável aí, todo uniforme, pneus novos. Aqui, gente, ó, pneu novos. Vamos mostrar aqui todo o externo. Qual é a pedida aqui, amigão? 116. 132 é a pedida, viu, gente? 132 é a tabela, velho. 132 é a tabela, mas a pedida é 116 mil, tá, gente? Muito bonita mesmo. Mas troca também. Troca também, tá, gente? Vou estar passando aí o contato para vocês e aí o amigo negocia. Tanto vende quanto troca, tá? Está aí com uma pintura muito boa, todo uniforme. Uma pintura impecável mesmo, gente. Essa Nissan aqui, ó. SV. Vamos ver o teto externo aqui, ó. Uma pintura boa. Vamos ver aqui o interno do veículo. Aqui, gente, os bancos novos, gente. Os bancos estão novos. Aqui, ó, encosto de braço. Porta-garrafa aqui, gente. Olha o banco ali, ó. Está nova, gente. Muito bonita mesmo aqui, ó. Um painelzinho aqui. Com multimídia aí, gente. O carro está com multimídia. Vamos aqui, como eu mostrei aqui, ó. Vidros elétricos. Deixa o amigo passar. Amigo, eu passo um contato aí. O contato é 081-999-99-6979. 5-9 seguido. Certo. Falar com quem? Vando. Vando. DDD 81, né, Vando? Então, gente, aí, muito top. Vocês... É só entrar em contato aí, gente. E está negociando aí essa linda frontier, tá, gente? Valeu. Vamos seguindo aí com mais opções para vocês. Aqui, gente, estou aqui com a D20 aqui de ano 92. O proprietário aqui, vamos falar logo com ele. Tudo bem, amigo? Fala com quem? Fala com o Sérgio. Está extra essa D20 aí? Extra, toda original. Toda original, né? Qual é a pedida? 80 mil, mas a gente tem a de vender. 80 mil, mas a gente tem a de vender. Bota aí o contato aí. Diz o contato aí. 81-18-10-41. DDD 81? 81. Repete, 81-18... 10-41. 10-41. Fala com... Sérgio. Sérgio. Fala com o Sérgio, gente. Vamos mostrar aí a D20. Ela está com uma pintura bem boa, gente. Bem extra mesmo a pintura. Toda bonita. A gente vai mostrar. Vamos dar um giro logo. Daqui a pouco a gente vê o motor. Vamos mostrar logo o externo. vidros escuros, gente. Vidros escuros, gente. Está com bagageiro ali em cima, gente. Como vocês estão vendo aí, gente. A pintura como está boa. Olha o espaço que temos aqui. Um estepe ali, ó. Um espaço muito bom. Vamos ver aqui o interno. Aqui, gente, ó. Os bancos estão todos inteiros aqui, ó. Ali na frente, ó. Três ocupantes. Incluindo o motorista. Mais dois passageiros na frente também. Aqui, gente. Aqui, ó. Os bancos. Todos inteiros aqui os bancos, gente. Olha o câmbio aqui, ó. O seu amigo já abriu ali o capô. Vamos dar uma olhada aqui no motor. Aqui, gente, ó. Qual é o motor, amigo? 4.0. 4.0 o motor. Muito bacana, gente. Então vamos reforçar. Qual é a pedida, amigão? Reforçando aqui. 80 mil, mas tem um chorinho. É só você entrar e contato aí. E falar com o amigo, tá, gente? 80 mil é a pedida. Vamos lá. Seguindo. Aqui, gente. Aqui, ó. Com essa S10 2002. A diesel. A pedida aí é 45 mil. A S10 aí, gente. 45 mil é a pedida, né? E 7. Desculpa, gente. 47 mil é a pedida, viu? Ela é a diesel 2002. 47 mil é a pedida. A S10. Aqui, ó. Carroceria. Aqui, o motor aqui é 2.8 turbo. Vamos ver aqui, gente. Tá aberto aqui. Aqui, ó. E os bancos inteiros, gente. Todos inteiros o banco, tá, gente? Os bancos. Vidros escuros. Vamos passar o contato aí pra vocês. Deixa eu falar com o amigão aqui. Amigão, passa o contato aí. Pega aí. Pega aí. É 9981-4821. 9981-4821. DDD-81. Falar com quem? Falar com o Sr. Antônio Félix. Valeu, amigo. Valeu, gente. Então, aí, os interessados, entrem em contato aí. Então, vou ficando por aqui, já agradecendo a vocês. O amigo também tem essa Sprint ali. A Sprint ali também é do mesmo proprietário, né, amigo? Que ano é essa Sprint? 99-2000. Qual é a pedida dela? Tem que ver com ele, né? Então, vocês entrem em contato aí. É o mesmo proprietário aqui, ó. A S10 e essa Sprint aqui, ó. 45, que ano? 99 é Sprint. Valeu, amigo. É o mesmo contato aí. Você pode estar entrando em contato aí. Tanto a S10 ali, quanto a Sprint. O amigo está toda semana aqui, sempre trazendo novidade aqui para vocês, tá, gente? Aqui, ó. Ok, gente? Então, vou ficando por aqui. Já agradecendo a vocês. Obrigado mesmo. Ok, gente? Valeu, até o próximo vídeo, gente. Obrigado.